Hoje, porque eu quero cantar para ela, como se ela tivesse, eu tenho certeza de que ela está aqui, eu estou sentindo isso, eu estou muito bem, estou tranquilo, e quero que vocês também acompanhem cada vez, cada palavra, nesse ano especial, que eu vou desejar a minha campanha mais. A questão é me falar, mas a palavra está me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. A questão é me ver, compreender o meu amor por você. que as pessoas que estão aqui me conhecem. Além da morte da minha desigualdade, eu estou muito emocionado. Eu fiquei contato com o colégio, quase um carro. Eu fiquei todo o que fosse. Nos dias de todo o dia, aqui na sede. Mas eu estou aqui hoje. Eu quero deixar uma pequena mensagem direcionada aos amigos, parentes e, principalmente, aos filhos vivos da Marquinhos. Porque o segundo filme da Marquinhos do Filho é falecido no final do filme. Esse é o meu lugar. O meu título é O Luto. Sentimento de defesa profunda pela morte que a gente tem. Quando se perde o medo da família, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Em cada lugar, cada acontecimento, quando sentimos um cheiro, parceiros, em tudo, temos a lembrança do convívio entre nós e daqueles que nós. olham Olho para cada um de vocês. E me sinto fortalecido por saber que, de uma forma ou de outra, minha irmã está sendo lembrada com carinho e amor. e assim, deverá ser até o final. Quero aqui informar a todos que, que a Marquinhos, como é conhecida, viveu seus sessenta e sete anos dentro de alto e baixo. Mas, com certeza, viveu um dia de cada vez. sem se preocupar com o meu irmão. Sou pequeno demais para julgá-lo. Se foi certo ou errado sou estada na Terra, eu não sei. Mas, se formos procurar qualidade como ser humano, com certeza ela vem e não tem outro ponto. Vai depender quem tem que ter ido a conhecê-la. Mas, prefiro que eu lembre-se da Marquinhos, educada, calma, palavracia, e assim de tudo, muito alegre pois é assim que vou me lembrar todos os dias, que a minha história era sempre que esteja presente. Hoje, estamos celebrando a missa, posto no ano de sete do dia, visando o pedido a Deus que é a intercessão pela República Eterna e da Alta do dia. lembrando do livro. Neste momento, do livro de Gênesis, do daquilo de 50, versículo 10, onde se descreve na morte na morte de Gênesis, fizeram que o funeral grande novo e soleno de José, filho de Gênesis, guardando por seu pai com o culto com o culto dos sete do dia, a primeira filha do ano que o Antônio está presente, conhecendo como o mundo e a causa a sua paixão, não guardem como o culto a perda da vida em vocês. Guardem não apenas por sete dias, e sim pela vida toda os ensinamentos positivos que mantém nos ensinando. Hoje, minha irmã deixou de ser a rainha da estrela. Ela passou a ser uma estrela do céu. Deus vai nos comportar tal comporto necessário. Muito obrigado. Gente, já está lá. Bora! Obrigado. Meu coração é só uma gratidão gratidão a tantas amigas, a tantos amigas, onde estou vendo sorriso de cada um de vocês. O sorriso da minha mãe, como vocês sabem, a minha mãe é uma pessoa que me valeu. E nesse momento, apesar de ser um momento que nós estamos vendo, guardando essa tristeza, é também para mim de muita gratidão, e compartilho. É um momento eu compartilho o grande amor que eu pedi pela minha mãe, como só vocês. E é onde eu senti o carinho e o amor. E através do amor que a minha mãe sentia por mim, que eu trago para vocês esse carinho que eu sei que todos vocês me procuram. E nesse momento, eu não vou ordenar palavras, não é, não é, não é, então é assim mesmo, uma palavra, sem, sem patrocórios, é só uma palavra de agradecimento para o meu pai, que representa a minha família. Ainda, a minha filha está representando meu irmão e a sua filha dele, o meu chupacinho, que representa a sua filha da minha mãe, e a todos os amigos, a sua filha da cena, o seu irmão, a minha filha do meu irmão, muito bem, as duas velhas, assim, eu vou nomear porque todos são muito queridos. Muito obrigada por estar aqui, e eu convido para cá, para a minha licença social, quem queira ir com a gente lá, é, partidais, um pouquinho, de todas as nossas, da gratidão, então, por favor, estejam lá. Muito obrigada a todas, é, o seu que eu me dei em cor, com todos que me fizemos, muito obrigada, gente. Uma boa noite.